Olá, meninas! Eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e hoje a gente vai fazer a aula desse estojinho aqui, tá? Um estojinho aí muito bonitinho, bem espaçoso. Olha só, ele cabe bastante coisa, tá bom? Essa aula seria uma aula ao vivo na minha página, só que a gente teve um problema na conexão, então eu tô fazendo esse vídeo gravado pra ficar disponibilizado aí pras meninas que estavam ansiosas pra essa aula, tá bem? A gente vai fazer o passo a passo, então. Lembrando que todas as medidas vão estar na descrição do vídeo, tá? Não tem molde, são só medidas e é bem tranquilo pra cortar. Antes de iniciar o vídeo, eu vou falar sobre os meus parceiros, começando aí por o ateliê Cris Ramos, que ela tem lá na lojinha esses tecidos da Mônica, olha aí esse de cachorrinho. E o que eu vou usar aqui hoje, que é esse do Cascão, também é de lá. Todos os materiais que eu tô usando hoje, eu adquiri na lojinha dela. E quem tiver interesse aí em estar conhecendo, o link eu vou deixar na descrição do vídeo. Entra lá, se finalizar a compra, pode usar o meu cupom ALINEARTE, tá? Tudo junto e tudo minúsculo pra ganhar desconto, tá joia? Tem também aqui a máquina que eu tô usando, que é uma máquina Brother SQ9100. Eu adquiri com o Wilson Evaristo, se você tiver interesse em estar conhecendo a linha da máquina Brother, são de costura e bordados, pode estar procurando ele. Também vou deixar aqui o link do WhatsApp dele, tá? É só clicar que já vai direto lá pro bate-papo no WhatsApp pra falar com ele. E adquirindo qualquer máquina, com o Wilson Evaristo, dizendo que foi minha indicação, Aline Rogério, você vai ganhar aí de brinde, 100 reais em projetos meus, tá joia? A etiquetinha que eu uso nas minhas peças também, que é essa daqui, olha. Nessa eu coloquei marronzinha. É da Sueli Gonçalves. Também vou deixar o link dela na descrição do vídeo pra você ir lá conhecer. E também tem o meu cupom de desconto, se você comprar, finalizar a compra lá no campo de cupom de desconto, pode colocar o meu cupom da Sueli Gonçalves, que é ALINER, tá joia? Pra poder conseguir o desconto. Então vamos começar aqui então com a nossa aula. Lembrando aí de novo que todas as medidas vão estar na descrição do vídeo. Eu vou abaixar aqui a câmera um pouquinho. Aqui, gente, a parte dos espelhos, só lembrando que vocês vão cortar na medida, que é de 22 por 10 e arredondar as pontinhas, tá bem? Olha só, eu arredondei todas as pontinhas, eu usei o cone de linha, tá? Pra ficar arredondinho, eu fiz nos dois espelhos. Já estruturei a parte principal e a parte do forro na manta R2 com os dois espelhos. No espelho, eu fiz uns risquinhos, tipo um matelacê, tá? É, pra dar uma estrutura, quem quiser fazer, quem quiser ver como que eu fiz esses risquinhos pra ficar bem retinho, ele tá nos destaques do meu story do Instagram. Eu vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo pra vocês conferirem o passo a passo desse matelacê, tá bom? O canal do zíper, a gente vai estruturar a parte principal na manta R2. A parte do forro ainda não, ela tá soltinha aqui. A parte do fundo do estojo também, vamos estabilizar aqui e estruturar. A parte principal no forro, na manta R2 e o forrinho solto, tá? Vamos usar aqui um zíper, lembrando que ele sempre tem que ser mais comprido aqui que o canal do zíper, um cursor e viés pro acabamento, tá joia? Eu vou começar aqui então, fazendo a colocação do zíper. Olha só, eu vou pegar a parte do canal do zíper e eu vou colocar o meu zíper, essa parte do direito do zíper, onde tem os dentinhos saltados pra cima, vou colocar de frente com o canal do zíper. Aí eu pego a partezinha do forro e vou colocar sobre o zíper. Então vai ficar aqui um sanduichinho, olha, o canal do zíper com o manta R2, o zíper com os dentinhos virados aqui de frente pra minha estampa e o forrinho em cima do zíper, tá? Vou alfinetar, vou na máquina e vou passar aqui uma costurinha unindo tudo isso junto aqui. Bom, gente, eu passei aqui a minha costura, então. Agora eu vou virar esse forro pra cá, assim, dessa maneira, olha, o forrinho tá aqui. Vou assentar bem, se quiser ir no ferro, passar aqui o ferro pra ele ficar bem certinho, é legal. E agora eu vou passar uma costurinha aqui, olha, de pês-ponto. Pode aumentar um pouquinho o ponto da máquina pra ficar bonitinho. Vamos passar uma costura aqui, então. Cuidando aqui na partezinha do forro. Olha lá, passei a costura. E agora a gente vai fazer a mesma coisa na outra parte do canal. Tá? Aqui tá a outra parte do canal do zíper. Eu vou virar essa parte aqui onde eu coloquei o zíper sobre esse canal. Vou vir com o meu forrinho, colocar sobre o zíper e passar uma costurinha aqui unindo tudo isso. Bom, gente, eu já coloquei o zíper, então, daquela segunda parte, virei igual a gente fez da primeira vez e rebati a costura e o canal do zíper ficou assim. Já coloquei também o meu cursor, tá? Agora, aqui eu já preparei os puxadores, tá? Serão dois quadradinhos no tamanho de sete por sete. Vocês vão dobrar ele quatro vezes e passar uma costurinha aqui em cada lateral, tá joia? Agora, a gente vai montar o fole do estojo. Como que a gente vai fazer? A gente vai dobrar uma dessas tirinhas. Vamos posicionar essa tirinha, olha, bem no centro aqui onde tá o zíper. A gente posiciona a tirinha aqui, vou vir com a parte do fundo do estojo que tá estruturada aqui na manta R2, vou colocar de frente aqui, tá? De frente. E a parte do forro eu vou colocar aqui atrás. Vai ficar um sanduíche, então, olha. Aqui, o meu canal do zíper com a tirinha puxador, o meu fundo da bolsa virado aqui de frente com o zíper e a parte do forro do fundo da bolsa aqui atrás, tá? E a gente vai passar uma costura aqui unindo tudo. Nesse momento, vocês têm que segurar bem aqui pra não mexer nada, tem bastante coisa unido. Ou então, colocar um alfinete pra auxiliar, tá? Olha lá, olha. Passei a costura. Agora, eu vou tirar aqui esse excesso que tá de manta e de zíper. Não precisa tirar muito rente a costura, não. Deixa assim um espacinho, que é a nossa segurança. Aí, olha, tá assim o canal, né? Eu vou virar pra cá. Essa parte do fundo e a parte do forro também. Olha, eu vou separar. De cá ficou o canal do zíper e de cá ficou o fundo, tá? E eu vou passar uma costurinha bem aqui, só pra gente rebater aqui e ficar bonitinho. Nesse momento, pode aumentar um pouquinho o ponto da máquina, tá? Olha só como ficou. Olha só como ficou. Da mesma maneira que a gente fez. E aí, eu venho e faço o sanduíche de novo. Aqui tá meu zíper, coloquei a tirinha. Vou colocar outra ponta do fundo do estojo aqui. E a outra ponta do forro, passo na parte de trás. É o mesmo procedimento. A gente vai passar a costurinha, desvirar e rebater igual a gente rebateu de cá. Bom, pessoal, já passei aqui, então, a costurinha na outra parte e o meu fole ficou assim, tá bem? Lembrando, gente, que a gente precisa deixar do mesmo tamanho, da mesma largura, o fundo e o canal do zíper, tá? Então, depois que tiver essa parte montadinha, vocês vão passar uma costura nas duas partes aqui em volta, uma costura de segurança. Eu já fiz essa costurinha. Lembrando de deixar, então, do mesmo tamanho. Pode acontecer de dar alguma diferencinha, depende da margem de costura de cada um, depende do tipo do zíper, tá? Então, se der diferença, vocês refilem nesse momento, medem assim pra tá da mesma largurinha, a parte de baixo, a parte de cima, tá bom? Então, já centralizei o meio. Como que eu fiz? Olha, eu dobrei assim, encontrei aqui, olha, as duas partes onde tá o puxador, tá vendo? Encontrei bem centralizado e aqui eu dei um piquezinho em cada beiradinha, bem pequenininho, só pra mim marcar mesmo onde tá o centro do fole, tá? E eu fiz a mesma coisa nos espelhos, tá bom? Eu dobrei ele ao meio, juntando aqui pontinha com pontinha e dei um piquezinho aqui em cima, nas duas partes que vai ser o que vai me auxiliar na hora de montar o estojo, tá? Antes da gente começar a montar, eu já vou passar aqui o viés. A primeira parte do viés eu acho mais fácil a gente passar assim no espelho e depois a gente finaliza. Então, a gente vai começar colocando o viés na parte do forro, tá bom? O viés ele é assim, a gente vai abrir uma partezinha, essa partezinha dobrada. E a gente vai posicionar, olha, na parte do forro e vamos passar uma costurinha. Gente, essa costura de agora pode ser bem na beiradinha, é só pra segurar, tá? Porque vai vir outra costura depois. A gente vai passar então esse viés, olha, fazendo a curvinha em toda a volta dos dois espelhos, tá bom? Lembrando que é uma costurinha de segurança, não é pé de máquina, tá? É uma costurinha de segurança bem na beiradinha aqui. Bom, gente, já passei aqui, olha, o viés nas duas partes do espelho, tá? E agora o que a gente vai fazer? Lembra que a gente marcou os meios, né? Vou pegar aqui aonde eu dei o piquezinho marcado no meio do meu espelho. Eu vou virar o meu folha aqui do avesso e eu vou achar aqui aonde eu fiz o pique no canal do zíper e vou juntar então pique com pique, tá bom? Bem certinho aqui, os dois piques encontrando e eu vou começar colocando um grampinho. Aqui eu vou usar esses grampinhos aqui pra costura, pra fazer essa parte, tá? Ele auxilia bastante. E quem tiver interesse, esses grampinhos tem lá no site da Cris Ramos, tá bom? Lembrando que se comprar, pode usar o meu cupom de desconto, Alinearte, tudo junto pra ganhar o descontinho lá. Aí a gente vem, olha, emendando bem certinho o canal do zíper aqui no espelho, tá bem? Olha, a parte da voltinha, gente, é muito importante vocês posicionarem bem certinho aqui o espelho com... Olha lá, tá vendo? E de cá também é a mesma coisa. As voltinhas, as curvinhas são as partes mais importantes pra poder ele ficar bem modeladinho. Eu sempre gosto de fazer assim, olha, põe um grampinho de cá, aí eu venho de cá do outro lado e ponho um grampinho. Aí eu volto aqui, ajeito mais um pouquinho aqui, eu tô na outra curvinha, ajeito aqui na curvinha, coloco o grampinho. De cá a mesma coisa. Aqui o meu tá sobrando um pouquinho, eu vou tirar. Olha lá, olha, acerto bem. Aqui nessa parte de baixo, ó, a gente precisa deixar bem retinho, dá uma forçadinha e ele vai entrar tudo certinho, tá vendo? As medidas estão certinhas pro molde bater aqui, olha, em cima, pra caber tudo certinho o meu espelho nesse fole. Por isso vocês precisam fazer o corte exatamente como tá na descrição das medidas, sem aumentar e diminuir nada, pra poder, olha só, entrar bem certinho, tá bom? Esse encaixe é muito importante pro modelo do estojo ficar legal. Agora, eu vou na máquina e eu vou passar uma costura em toda a volta, unindo. Aí, agora sim, aqui a gente vai dar um pé de máquina, tá? Pode fazer um pé de máquina mesmo, não faz muito na beiradinha, porque senão vai ficar algum pedacinho aberto e a gente tem que ficar consertando, tá bom? Então, eu vou na máquina e passar uma costura em toda a volta aqui, aonde eu coloquei esse viés. Bom, gente, eu passei toda a costura aqui, então, tá? Ficou bem certinho. E antes da gente colocar outra parte do espelho, a gente precisa, ó, desvirar tudo isso aqui e conferir todos os cantinhos, tá? Dá uma forçadinha com o dedo, olha, uns quatro cantinhos, pra ver se tá legal, se não tá nenhuma parte sem costurar, que aí se precisar consertar, agora é a hora, tá? O meu tá legal, olha, já tá criando o formatinho dele, vamos só colocar outra parte. Então, vamos colocar isso aqui tudo pra dentro de novo. E aí, eu venho com a outra parte do meu espelho, aqui na onde eu coloquei, marquei o pique, centralizei o meio, eu vou novamente juntar aqui, pique com pique, marcar aqui, primeiramente com o grampinho, e fazer de novo o mesmo procedimento, fechar isso aqui em toda a volta com o grampinho, e passar uma costura na mesma maneira que a gente fez de cá. Bom, gente, eu coloquei a outra parte aqui, então, do meu espelho, passei a costura, e ele ficou já praticamente pronto, tá? Já desvirei pra conferir se tá tudo certinho, vocês façam isso pra poder ver se não tá precisando aí consertar nada, às vezes fica algum abertinho, tá bem? Agora, a única coisa que a gente vai fazer pra finalizar e ficar um acabamento bonitinho aqui, a gente vai pegar esse viés, vamos dobrar ele, e vim passando uma costurinha, eu vou colocar alguns grampinhos aqui, se vocês coloquem grampos, alfinete, nessa parte aqui, em toda parte desse, dessa junção aqui do espelho com folha, eu gosto de usar o grampinho que ele me auxilia melhor, o alfinete ele já dá mais um pouquinho de trabalho, ele não auxilia tanto do jeito que a gente precisa, neste momento aqui, o alfinete ele é mais pra gente cortar o tecido, na hora do corte e tal, né? Olha lá, olha, coloquei o grampinho, olha que bonitinho, ele já fica um acabamento bem bonitinho, sem a gente costurar já dá pra ver que já fica um acabamento perfeito, bem legal, né? Então, agora a gente vai fazer isso dos dois lados, aqui também a gente vai dobrar tudo pra dentro, escondendo o acabamento da costura, coloca o grampinho, e vamos passar uma costura aqui, olha, tá? Vamos passar uma costurinha aqui nesse viés, só fechando ele, rebatendo, se você estiver usando máquina doméstica, assim como eu, nesse momento a gente sabe que fica mais grossinho, então pode aumentar o ponto, tá? Porque aqui a gente já fechou o estojo, essa costura do viés ele precisa ser, olha, pra cada costura do fechamento, aqui essa costura que eu fechei, então eu tenho que colocar o meu viés assim, olha, um pouquinho perto da costura e rebater a costura pra cá, tá? Então, como é só fazer o acabamento do viés, a gente pode aumentar aí o meu ponto da minha máquina, pra fazer esse acabamento eu coloco em quatro, pra mim poder fazer tranquilamente sem a máquina ficar batendo ou ter perigo de quebrar a agulha, tá bem? Vou fazer isso das duas partes, então, fechando esse viés e volto com o estojo pronto pra mostrar pra vocês. Bom, gente, depois, então, que eu passei o viés, eu desvirei e o meu estojinho tá pronto, olha só como que ele ficou, tá bom? Já passei, porque ele fica meio desengonçadinho depois que a gente desvira, peguei o ferro quente, passei, ajeitei as voltinhas e ele ficou assim, tá? Fica bem legal, ele é bem espaçoso, olha como que ficou por dentro, tá bom? Fica bem acabadinho, fica bonitinho, tá? E cabe bastante coisa. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado, olha só, o da Mônica e o do Cascão, ficou muito legal. Se você tá assistindo esse vídeo através da minha página do Facebook e gostou desse vídeo, é a primeira vez que tá assistindo, se inscreve aqui, curte a página, acompanha os vídeos, tem bastante passo a passo aqui na página já e fique ligadinho que todo domingo a gente tem um passo a passo novo, tá? Ou se você está assistindo pelo canal do YouTube e é a primeira vez, se inscreva no canal, não esqueçam de ativar o sininho que fica aqui do lado pra poder receber notificação sempre que chegar vídeo novo aqui no canal, tá bom? E me sigam nas redes sociais que os links vão estar aqui, entram no nosso grupo do Facebook, eu tenho um grupo fechado com mais de 30 mil seguidoras já, entram lá pra participar do grupo e o meu Instagram também, se você ainda não me segue, segue lá, começa a seguir, que eu posto diariamente, com frequência aí, dicas no Stories do Instagram, bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje e se você gostou, faça, faça estojinha e posta lá no grupo que eu quero ver, tá bom? Tchau, tchau gente, até mais!